A nossa dica de leitura de hoje é sobre um livro que traz como tema a história de Campina Grande. Veja qual é. A nossa dica de leitura hoje vai para o excelente livro História de Campina Grande, de aldeia à metrópole, de autoria dos historiadores Wanderlei de Brito e Ida Stemmiller. Wanderlei de Brito, atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Campina Grande e a historiadora Ida Stemmiller, fundadora do referido instituto e hoje a presidente de honra. História de Campina Grande, de aldeia à metrópole, é um livro extremamente importante porque se fundamenta no culto indispensável da memória. Campina Grande é um município do estado da Paraíba, surgiu como uma aldeia de índios e ao longo dos séculos foi gradativamente evoluindo. E o que Wanderlei de Brito e Ida Stemmiller se propuseram a fazer e o fizeram com muita competência neste livro, foi contar de maneira extremamente didática, cativante, desde a condição de Campina Grande como aldeia, passando pelas várias etapas, por fundação, por missão, por vila, até chegar à condição de cidade. O livro vai nos contando cada uma dessas etapas de maneira extremamente cativante. E há também a presença ostensiva e também cativante de muitas figuras, de muitas imagens, de muitas fotografias que fazem com que nós dialoguemos ou assistamos ao diálogo entre o verbal e o não verbal. É fundamental compreender a história de nossa comuna para alcançar a realidade objetiva que direciona nossas escolhas. Então aqui nós temos conhecimentos sobre aspectos da vida política, de Campina Grande, das artes. É um livro indispensável para quem quer ter uma boa compreensão a respeito do que foi Campina Grande, do que é Campina Grande e do que puderá vir a ser Campina Grande. Mas há também um olhar crítico para aspectos negativos que também fazem parte da vida das cidades. Então tem um olhar crítico, tem um olhar que constata, ao lado de um olhar que também contesta. Inclusive, contesta informações históricas que equivocadamente vão sendo passadas de geração, passadas de geração a geração. História de Campina Grande, aldeia, metrópole, dos historiadores Wanderlei de Brito e Ida Stamiller é a minha dica de leitura para você no dia de hoje. A história é útil na medida em que a conseguirmos entender como as coisas que se passam no mundo atual têm conexão com fatos passados.